Olá, terceiro ano, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de matemática. Vamos aí mostrar algumas questões do praticando aqui com o nosso último tema. Vamos ver qual foi o nosso último tema, acompanha aí comigo. Nosso último tema foi trabalhando aí a estatística, mais especificamente a distribuição de frequência, frequência absoluta, frequência relativa, tá bom? Lembrando que se você perder alguma das nossas aulas, tá bom? Tem uma playlist no nosso YouTube, acesse lá o nosso portal aulaemcasa.am.gov.br para você ficar atualizado, tá bom? Vamos então verificar as nossas questões de hoje? Muito bem, olha só a questão de número 1, a participação dos estudantes na ObMep, ela aumenta cada ano e nós temos uma tabela aí com a participação, com a porcentagem dessas participações, né, conforme a região do país. Então a nossa questão está em cima dessa tabelinha que vocês vão analisar daqui a pouco, tá bom? Então temos aí as nossas cinco alternativas, a pergunta é o ano em que ocorreu a maior frequência relativa nesses anos da tabela, tá bom? Vamos deixar então um tempinho para vocês analisarem e daqui a pouco a gente volta para comentar a respeito. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem, retornamos para fazer a interatividade dessa questão. Estou vendo muitas respostas aí no chat, mas também muita gente colocando a sua escola, tá bom? Coloca aí a sua escola para a gente mandar um abraço para todo mundo, tá? Vamos ver aí, por exemplo, o caso do Alexandre, ó. Ele respondeu que a primeira questão é a letra B, tá? E ele estuda aí na Escola Estadual Novo Céu. Um abraço aí para todos os professores, nossos colegas e os nossos alunos aí da Escola Novo Céu. Também tem aí a participação da Isabelle. E olha só, ela disse também que a resposta da 1 é a letra B. Ela estuda aí no 7 Maria Isabel Desterro em Iranduba. Um abraço para todo mundo de Iranduba, nossos colegas, amigos aí, professores também. Também temos a participação aí do João Vitor, ó. Ele disse que a resposta é correta, é a letra D. Ele é da Escola Estadual Eunice Serrano. Obrigado pela participação. Um abraço a todos os colegas aí da Eunice Serrano. A gente tem mais participação. Olha só, a letra B diz aí o Rafael. Ele está na Escola Estadual aí, Plínio Ramos, né? O GM3. Obrigado pela participação. Vamos lá, então, ver como é que a gente... Qual o gabarito dessa questão aí, dessa primeira questão que nós separamos para vocês, ó. Essa é uma questão adaptada aí da UBMEP, tá? Ela apresenta aí um quadro para a gente com a participação dos nossos estudantes conforme a sua região e conforme o ano de ocorrência aí da Olimpíada. Então, nós temos aí a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul e cada porcentagem para cada ano. E a pergunta é bem simples. Em que ano ocorreu a maior frequência relativa, né? Na nossa aula, a gente viu que a frequência relativa é sempre mostrada em porcentagem. Então, lá na nossa tabela, a gente... Vamos voltar aí rapidinho para mostrar a tabela? A gente pode verificar aí que a maior frequência, não é? É justamente aqui na região sudeste e no ano de 2008. Exatamente os 66% de participação, né? É a maior de todas. Então, é claro, vamos mostrar aí a nossa resposta correta? Resposta correta, claro, é a letra D. Região sudeste, tá bom? No ano de 2008. Parabéns, então. A participação aí foi ótima. Continue assim. Vamos, então, para a questão 2. Acompanha aí comigo. Questão 2, olha só. Temos um gráfico agora. E aí nós temos aí algumas capitais que registraram aí o número de casamentos. Do período de agosto a dezembro de 2013. Tá bom? Vamos ver qual vai ser a nossa pergunta aí. A gente quer saber qual a capital que registrou o maior número de casamentos, tá? Temos aí as nossas alternativas. Vamos deixar um tempinho para vocês analisarem. Daqui a pouco a gente retorna. Até mais. Tchau. 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 os professores daí também. Mais uma participação? Não, vamos lá para o gabarito. Vamos ver, então, qual vai ser a resposta correta dessa questão. Acompanha aí comigo novamente. Olha só. Essa questão, bastante simples. Pergunta aí, qual a capital que registrou o maior número de casamentos, de registros aí, de casamentos. Cada cor aí é uma capital diferente, você pode perceber claramente que a cor roxa que é São Paulo, está com números bem elevados, a sua curva aí é bem elevada e o pico, o mês em que ele mais teve registro, aí é o mês de novembro, nenhum outro estado teve registros maiores que São Paulo. Estou falando aqui deste pico aqui, no mês de novembro. Então, das alternativas que nós tínhamos aí, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, letra E, Manaus, é claro que a resposta correta aí é a letra C, São Paulo. Lembrando que para mostrar um gráfico como esse, a gente precisa lá das nossas frequências, frequência absoluta, em alguns casos também a frequência relativa, no gráfico, e fica implícito a quantidade das respostas, no caso que a gente está chamando aqui de frequência. Está bom? Está aí a nossa resposta, como eu falei, São Paulo é a maior de todos, então a resposta correta é a letra C. Obrigado pela participação, ainda temos mais questões, acompanhe agora a questão de número 3. Questão de número 3, vamos falar um pouco aí da extensão dos rios, tá? A gente tem aí uma tabelinha com a extensão de alguns dos rios que nós temos aqui no Brasil, tá? E aí você vai analisar direitinho essa tabela e responder a seguinte questão, olha só, o rio da tabela com a menor extensão é? Então você vai analisar direitinho aí, marcar uma das respostas, tá bom? E daqui a pouco a gente conversa mais uma vez. Até mais! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, ela está dizendo que a questão 4, a resposta correta é a letra D. Ela é da escola Maria Isabel, lá de Iranduba. Obrigado pela participação. Temos mais participação aí. Olha só, o Gabriel está dizendo que a resposta correta é a letra B. Maria da Luz Calderaro é a escola que ele está estudando. Obrigado, um abraço a todos aí. Também Suena Garcia, da escola Dorval Porto. A resposta correta é a letra R. A gente vai já verificar isso. Vamos lá então, quem mais? Questão de número 4, letra R. Resposta do João Vitor, lá de Humaitá. Obrigado aí a todos da escola Tarsila Prado. Mais uma participação também aí, Rosana. Escola Luiz Gonzaga, lá em Codajás. Um abraço a todos aí de Codajás, aos nossos amigos aí. A resposta aí da Rosana foi a letra E. Mais participação? Não? Muito bem, então. Obrigado pela participação de todos, tá bom? A gente vai verificar então qual é o gabarito dessa questão. Infelizmente a gente não consegue dizer o nome de todos, né? Mas a gente agradece, como sempre, a participação de vocês. Vamos voltar então para a questão de número 4 e verificar aí qual é a resposta correta. Olha só. Aí na casa do José, ele fez aí as medições, né? Colocou num gráfico bem bonito e a gente tem que responder uma questão simples. Em qual desses meses o consumo de água da casa dele, do José, foi a menor, né? Qual é a menor? Então nós temos aí esse gráfico, ele é gerado através das frequências, né? Que a gente viu aí na aula. E a gente vai identificar o menor, aquele que tiver o pico mais embaixo, né? Aquele menor dos picos, né? No caso aí, não tem nenhum valor menor do que o mês de maio. Todos os outros valores dos outros meses, junho, abril, março, fevereiro, janeiro, estão acima, né? Se a gente traçar aqui uma reta, aqui, ó. Todos os outros pontos estão acima. Não tem ninguém mais abaixo do que o mês de maio. Então a resposta correta vai ser a letra E, exatamente como disseram os nossos alunos aí que fizeram a participação aí na interatividade. Vamos ver o nosso gabarito agora, olha só. Resposta correta, claro, a letra E. Aquele que apresentar a menor frequência absoluta. Isso mesmo. Portanto, o mês de maio. Gente, obrigado. Vou me despedindo aqui do aula em casa, da participação aqui do terceiro ano. A gente agradece mais uma vez a participação. A gente se vê por aí. Até mais.